Aô, vaqueira não apaixonada no meu Brasil Essa é a nova cara das vaquejadas Chipão de couro, só enchendo e derramando e gritando tchê 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 Alô, garçom, traga mais uma gelada No som bombote atuada, mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida, eu acabei de perder Segura o ar, o mar e o cibir O moral de Lagoa da Toalha Você não é, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Dessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar de bar em barro, bebê Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha das vaquejadas Eu vou esquecer você Sei que não é como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite cerrou, dormir de tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Não sei porquê Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Oh, 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 oh Quis assim você mudou demais Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás E é por isso que o Raquero diz, pode beber, pode beber Raquero Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se render E hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu E eu vai embora, eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor E eu vai embora, eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor E falou mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Hoje quer voltar louca pra mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer происходит Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer próximo Hoje quer voltar louca Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer Saudade Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Eu lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo é E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo é E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto O mar e os cedês O mural de Lagoa da Valha E o seu perfume que ficou no cabeceiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro E manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E entender meu desespero E manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E entender meu desespero Pela janela, lua, clareia a varanda Pergunto a ela o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Auxa banque Música 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 Eu sei que é muito tarde Para receber perdão Troquei um grande amor Pelo amante da paixão Música E agora em outros braços Ela está sendo feliz Essa paixão bandida Tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor E fiquei na solidão E dança Oh, paixão E essa paixão bandida Bateu na minha porta Me matou de desejo Um minutinho e foi embora E agora estou sozinho Usado e jogado fora Tocar paixão bandida Me diz o que eu faço agora Revolve o meu amor E sai do meu coração Peço paixão bandida Que me deu a solução A ter o meu amor Pra sair dessa paixão Revolve o meu mundo E salvar meu coração Em nome da elite produções Chivão Bicô Na nova cara das vaquejadas Segura o cheiro Romário Sibir O moral de Lagoa da Palha Eu sei que é muito tarde Para receber perdão Troquei um grande amor Pela bandida E agora em outros braços Ela está sendo feliz E essa paixão bandida Tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor E fiquei na solidão E essa paixão bandida E essa paixão bandida Bateu na minha voz Me matou de desejo Me iludiu e foi embora E agora estou sozinho Usado e jogado fora Troca paixão bandida Me diz o que eu faço agora Revolve o meu amor E sai do meu coração Peço paixão bandida Que me dê uma solução Bateu no meu amor Pra sair dessa paixão Revolve o meu corpo E salvar meu coração Bateu no meu coração Alô, Gil da Barra Essa é pra você, parceiro Romário Cidês O Moral de Lagoa da Palha Vem passar o que estou passando Pra chorar o que eu chorei Dei amor, mas o desprezo Foi tudo o que conquistei Quem jurou amor pra sempre Esse romance da gente Sinto o que chegou ao fim Foi rápido feito fumaça E agora sei que a cachaça Vai tomar conta de mim Morrendo entre um gole e outro Tô vivendo desse jeito Não tenho mais alegria E essa dor dentro do peito Me atormenta noite e dia Às vezes sinto a agonia Penso até que eu vou morrer Meu coração condenado Batendo desculpa Passar com saudade de você Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém Quem me vê sabe que sou Do amor mais um refém A tristeza me consome Se alguém chamar o seu nome Eu começo a lamentar Cabres baixo pelas ruas Vejo uma foto sua Corro pra amezada e um bar Se já tem um outro alguém Mas não esqueça de mim Foi por ti amar demais Eu estou vivendo assim Se um dia quiser voltar Estou naquele lugar Onde você me deixou Um pouco mais abatido Tudo que eu tenho sofrido Foi por causa desse amor Mesmo sem você querer Ao meu coração piscou Com seu jeito de andar Teu sorriso encantador Não se esforça pra ser dela Eu me apaixonei por ela E agora tô sem saída De paixão estou doente Você internado, gente Na UTI da bebida De paixão estou doente Você internado, gente Na UTI da bebida Oh, paixão Oh, paixão Quem tem amor, tem saudade A pegada do vaqueiro Saudade de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no corte de cana Ai, que vida E aqui não tem valor Sou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede E eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor, eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais A sua falta Mas pode esperar E logo vou voltar Para a nossa casa Saudade de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no corte de cana Ai, que vida E aqui não tem o valor Sou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede E eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor, eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais A sua falta Mas pode esperar E logo vou voltar Para a nossa casa É só enxer e derramar Alô, meu patrão Aliás, é lá em Guarambi Recebo o abraço Do vaqueiro Do jimão de couro Alô, o vaqueiro O vaqueiro é uma apaixonada Do meu Brasil Mais uma vez O vaqueiro reboltando Para descer o gado Tchê, tchê, tchê Paixão Romário Ceder O Moral de Lagoa da Palha Corrida de sofrimento E você só no pensamento Só nós dois somos culpados E estamos separados Somos dois errados Vou beber na vaquejada Três dias fora de casa Fazendo o resto e bebendo Corrida de sofrimento Eu não consigo imaginar Como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaqueiro valente Pra não chorar quando sente Que seu amor lhe deixou Corrida de sofrimento Corrida de sofrimento Corrida de sofrimento E andar atrás de mim E andar atrás de mim E eu não digo aonde vou Tenha certeza aonde estou Nem pra onde ir Corrida de sofrimento Corrida de sofrimento Mas antes tudo assim não fosse Passo dia, passo noite E não vejo uma saída Eu penso em parar de viver Acho que é melhor morrer Que perder a vida Corrida de sofrimento Corrida de sofrimento Oh, você está no pensamento Oh, você está no pensamento Conheço o velho ditado Desde o tempo dos arcados Onde o pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar Velho pião estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a esposa deu de brincar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro Com o velhinho foi falar Para o senhor se mudar Meu pai eu ri e lhe pedi Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Nesse coro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o senhor dormiu Bora, Raquel Alô, meu patrão Edson Dias Essa é pra você, meu ré O pobre velho calado Pegou o furo e saiu Seu netinho de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do arroz O seu palito a sacudir Meta de tá aquele coro Chorando ele pediu Tu, velhinho, como ouvi Pra não ver o neto chorando Tu parte o coro no meio Que pra o netinho foi dando O menino chegou em casa E o seu pai foi lhe perguntar Pra que tu quer esse coro Que seu arroz e alemão Aí o coração que é fraco Não aguenta não Desse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo em morar Posso ser que aconteça E nós não sei combinar E essa metade do coro Vou dar pra o senhor levar Em um mil e novecentos No estado da Bahia Um ricasso fazendeiro Por nome de Jeremia Deu a sorte do seu filho Pra uma cigana Maria Ela disse meu amigo É de cortar o coração Mas se veio pra saber Vou lhe dar explicação O seu filho vai morrer No chifre do boi do fã Fazendeiro Jeremia Mandou chamar o entregado Vai buscar o boi do fã Deixa ele encurralado E amanhã rompendo o dia O boi vai se degolado O moço era obediato O cavalo foi montando Saiu pelo pasto afora Com o coração sangrando Desceu o chaveu no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Mataram-se o oito fã E os anos foram passando E a cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Ele estava brincando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamou Garanto saiu correndo Numa pedra tropeçou Caiu na ponta do chifre do boi Que seu pai matou Aquele sertão Brasil Nada poderão fazer Quando chamaram o doutor Ele não pôde atender O seu pai no desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Rapaz preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Meu destino era morrer Do chifre do boi do fã Música 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 Mulher como a sua linha Sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Você já não usa mais vestido comprido Mulher como a sua linha Sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mim e sai E este fogo bronzeado me dá siluco Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa mina e sai E sai aí pela rua desfilar Tem gente mal encarada de olho bobo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente com couro e moto Me torce pro vento forte Sou pra você Mulher como a sua linha Sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido E quer sair pela rua de mim e sai E este fogo bronzeado me dá siluco Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa mina e sai E sai aí pela rua desfilar Tem gente mal encarada de olho bobo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente com couro e moto Me torce pro vento forte Sou pra você Me torce pro vento forte Sou pra você Me torce pro vento forte Sou pra você Vida de vaqueiro Carvalho abandonado, nosso Brasil Vora! Vim Um carro oder abandonado Pelo dono despreza Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele dava atrás de gás Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono destrezado Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele dava atrás de gás Ó seu moço, por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome Infamando em bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Ó seu moço, por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome Infamando em bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Oh, e aí, 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 aí Olha a pisadinha do raqueiro Só no tchê 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquijar E o fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar Tem lua cheia, chapéu de cor e jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açudes, três cacimbas e um barreiro, e o pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem dois açudes, três cacimbas e um barreiro, e o pé de um buzeiro onde canta a passarada E o fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena, no terreiro da fazenda tem uma grande latada E na varanda tem forrozeiro tocando, moçada requebrando e vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de maquijar Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha não vou ver nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro, que cai de balada Que vira doido, que mete virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro, que cai de balada Que vira doido, que mete virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido, da rede rasgada Sou brega batida, sou ponta virada Doitinho por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha não vou ver nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro, que cai de balada Que vira doido, que mete virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro, que cai de balada Que vira doido, que mete virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido, da rede rascada Sou pré-batida, sou ponta virada Doidinho por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou uma namorada, eu tenho medo de se arriscar E eu... Assim para... Assim para... Música 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 Música